A mãe de santo, que colocou os programas de auditório na mira da ditadura. Cacilda de Assis enfureceu generais e católicos com macumba na TV, provocou uma celeuma no país, e fez o santo baixar até nas chacretes. Um híbrido de procissão religiosa com baile de carnaval promovido pela mãe de santo Cacilda de Assis. Para centenas de milhares de brasileiros, Cacilda representava um arquétipo quase feliniano de androgemia e hedonismo. Era, afinal de contas, uma mulher de meia-idade, que aparecia em público baforando charutos, bebendo cachaça e vestindo espalhafatosas roupas masculinas. Os dotes do Exu passaram a ser requisitados por todo tipo de celebridade, Pelé, Gretchen, Capitão Asa, o empresário Rubem Medina, a poetisa modernista Dalgisa Neri, e logo caíram nos radares da televisão. Dali para os programas de auditório, foi um pulo. Baixou o santo nas chacretes. Às 19 horas do dia 29 de agosto, Cacilda adentrou os estúdios da Rede Globo. Seu set era a principal atração da buzina do Chacrinha, que disputava com o programa Flávio Cavalcanti, da TV Tupi, a audiência das noites de domingo. Enquanto Abelardo Barbosa saudava os telespectadores, a mãe de santo se acomodava no palco junto aos músicos e assistentes. Vestida a caráter, e já incorporada, ela ingeria cachaça em doses cavalares, cuspindo jatos da bebida sobre o público. De posse do microfone, o Exu tomou para si o controle da situação. A batida dos atabaques servia como pano de fundo para testemunhos de curas e milagres. Cegos que recuperaram a visão, infartados que voltaram do além, deficientes que se levantaram de suas cadeiras de rodas, gente que venceu o câncer, e a anseníase. Entre um depoimento e outro, Cacilda proferia frases de efeito e conduzia a orquestra na execução dos pontos de Exu. As curas de seu set da lira têm uma beleza rara, porque seu set começa onde a medicina para, é um fato consumado, que ninguém mais ignora para seu set da lira, o câncer virou catapora, cantarolavam os fiéis, antes de invadirem o palco no empurra empurra alucinado. Na plateia, pessoas começaram a desmaiar. Os câmeras e contrarregras passavam mal. As chacretes se contorciam e davam ruidosas gargalhadas, aparentemente incorporando pombas giras. Mas, de repente, a balbúrdia foi engolida pelo silêncio. Seu set havia iniciado, uma oração pelo filho de chacrinha, Nanato Barbosa, que semanas antes ficara tetraplégico a bater a cabeça no fundo de uma piscina. O apresentador desatou a chorar. Duas horas depois, Cacilda foi conduzida pela equipe de Flávio Cavalcanti aos estúdios da Tupi. O cenário de histeria coletiva se repetiu. Um engarrafamento de quase dois quilômetros informou nas proximidades da emissora, e a polícia foi acionada, para conter as milhares de pessoas, que tentavam forçar a entrada no auditório. Naquele domingo, o município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, havia sido palco de uma morte violenta. A uma e meia da tarde, o jovem Everaldo Ferreira da Silva, de 31 anos, decidiu tirar a própria vida. Ele estava na casa de Eládio Rodrigues, seu vizinho, e acabou se matando ali mesmo, na presença de conhecidos. Segundo o boletim registrado no 73º DP da cidade, o suicídio se consumou com um disparo de arma de fogo no ouvido direito. No local da ocorrência, policiais encontraram o revólver Taurus, calibre .32. Everaldo, obviamente, não havia assistido à buzina do Chacrinha e tampouco ao programa Flávio Cavalcanti. Durante as apresentações de Cacilda, o cadáver do rapaz permanecia no cemitério municipal de São Gonçalo, aguardando o exame de necrópsia. Isso não impediu que, nos dias seguintes, imprensa e lideranças religiosas responsabilizassem a mãe de santo pela tragédia. O tabloide paulistano Notícias Populares, em matéria publicada na quarta-feira, dia 1º de setembro, se referia a Eládio, como um babaló que reunir a fiéis na sala de casa para ver televisão, e direcionar energias a Cacilda. Fora de si, Everaldo teria se retirado do cômodo, sacado uma arma e atirado contra a própria cabeça. A reportagem também afirmava que, naquele exato momento, no Rio de Janeiro, dois vizinhos haviam se baleado enquanto discutiam se seus sete eram exu masculino ou feminino. A igreja não tardou a se envolver na celeuma. Na sexta-feira, 3 de setembro, o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Ivo Lorcheiter, declarou a jornalistas que seus sete haviam prejudicado a imagem do país no exterior. O cardeal Dom Eugênio Salles, em seu programa radiofônico A Voz do Pastor, alertou os ouvintes sobre o perigo das subreligiões, e diversos periódicos católicos, publicaram artigos raivosos contra a presença da Umbanda na televisão. Em meio à polêmica, a censura federal solicitou a suspensão, por oito dias, dos programas de Chacrinha e Flávio Cavalcanti. A possibilidade de uma intervenção estatal mais severa levou Walter Clark, diretor-geral da Globo, e Almeida Castro, diretor artístico da Tupi, a se reunirem na tarde de quinta-feira, 2 de setembro. O resultado desse encontro foi a assinatura de um protocolo destinado a eliminar as atrações de mau gosto das grades de ambas as emissoras. A censura, porém, havia se enrijecido, e a ameaça do governo pairava no horizonte. O cancelamento de concessões e uma possível proibição das transmissões ao vivo se tornariam assuntos recorrentes nas reuniões ministeriais. Os programas de auditório caíram na mira do regime militar, e dela não sairiam tão cedo. Em dezembro, o ministro das Comunicações, Higino Corsetti, se queixaria dos maiores e rebolados tão caros às assistentes de palco. No ano seguinte, um veto impediria temporariamente que costureiros e figurinistas integrassem júris em Sous de Calouros, mero pretexto para que homossexuais assumidos, como Clodovil e Clovis Bornai, fossem afastados do vídeo. Em 1973, Flávio Cavalcanti amargaria dois meses de suspensão após entrevistar um homem impotente, que perdera a esposa depois de emprestá-la ao vizinho. E até o final da década, entrevistas com celebridades de esquerda, como Jorge Amado e Geraldo Vandré, seriam interditadas com frequência. A controvérsia e a publicidade excessiva, tornaram Cassilda redia a imprensa. Nos jornais e revistas, as menções ao seu nome, foram ficando cada vez mais raras, até cessarem por completo em meados dos anos 80. O gradativo anonimato trouxe ao terreiro um aspecto de serenidade. Nas décadas posteriores, visitas de celebridades deixaram de ser rotina, curiosos perderam o interesse pelo trabalho ali desenvolvido, e as multidões foram reduzidas a um pequeno, mas há sido o grupo de fiéis, entre eles, o consultor imobiliário Adão Lamenza Salama, dono de uma página sobre seu set no Facebook. Minha mãe começou a frequentar o terreiro em 1969. Praticamente nasci no templo, e ainda pequeno acompanhava as sessões, bastante encantado com tudo que presenciava, conta Adão, que tinha apenas três anos, quando a polêmica com Chacrinha e Flávio Cavalcanti ganhou o país. Na adolescência, ele se tornou assistente de Cacilda, com quem trabalharia até dezembro de 2000, quando a médium decidiu encerrar suas atividades. Cacilda morreu aos 92 anos, de causas naturais, no dia 21 de abril de 2009. Seu terreiro foi transformado em condomínio residencial, e na atual paisagem de Santíssimo, quase não restam vestígios dos tempos de outrora. O posto de gasolina set da Lira, no entanto, permanece ativo. Antigo ponto de encontro das caravanas, que se dirigiam às sessões de sábado, um estabelecimento talvez seja o último remanescente de um período ainda vivo na memória dos fiéis. Eu, particularmente, preferiria que seu set não tivesse, se exposto daquela maneira, assume Adão. Mas todos nós nos lembramos daquela época com grande nostalgia. Em um discurso inflamado, o jornalista e professor universitarinho Paulo Duarte deu sua versão do ocorrido. Dão lhe causou espanto, portanto, o assistir há dias aquele espetáculo de seu set, apresentado como se fosse o retrato do Brasil. Uma mandineira de cartola e charuto, espargindo cachaça pela multidão em transe, como um sacerdote faz com água benta. Um adolescente entrou para colaborar, quando foi tomado diante da mãe de santo. Esta, que já beberam por vincular dos golos de pira, esborrificou o gosto com o ponto da bebida, aos efeitos mágicos da qual, o moleque deitou a razão em meio ao alvoroço da multidão, sem o patrocínio de um chacrinha mais inconsciente que legitime. Não se tratava de mais, uma onda passageira de indignação. A participação de seu set no programa Flávio Cavalcanti e na buzina do chacrinha foi, sem sombra de dúvida, o acontecimento televisivo mais importante do ano, com repercussão que trata suas colunas especializadas. Na censura federal choveram telefonemas de protestos contra o sensacionalismo das falas e gestos de De Kassimba. A esses acontecimentos se desenrolaram consequências entrevistas. Reza a lenda que Dequila Médici, esposa do então presidente Médici, entrou em transe assistindo a um dos programas dominicais, o que constrangeu o poder, a Igreja Católica e as emissoras de televisão. Para o governo militar, não bastaram os bons propósitos das emissoras e anunciou, em 4 de dezembro de 1971, que, em defesa da moralidade e dos bons costumes nos programas de televisão, adotará todas as providências necessárias, inclusive a suspensão da concessão.